Música Queridos irmãos, neste momento eu quero apresentar a todo o povo de Deus, os obreiros que me auxiliam aqui na igreja. Quero apresentar aqui o pastor Daniel de Carvalho, que é um grande homem de Deus, conhecedor da Bíblia, conhecedor da palavra do Senhor, que tem o dom de ensinamento, o dom da pregação. E o pastor Daniel é o dirigente aqui da igreja, quando os irmãos precisar de um conselho, busque um conselho com este homem de Deus, porque ele tem a sabedoria de Deus, que Deus lhe deu para aconselhar vocês. Quem crê, diga amém, Jesus. Aqui está a esposa dele, a Diaconisa Sabrina, que é uma irmã que tem ajudado muito aqui a cuidar das coisas da igreja. Continue assim, Diaconisa Sabrina. Aqui está o pastor Alessandro, que cuida de todas estas áreas aqui, olha. Quando sai o hino ali, é ele que cuida, quando falha também é ele que cuida. Ele que cuida lá, da mesa de som, que está lá dentro. Então, enfim, irmãos, quando sai certo, é ele. E quando sai errado também é ele, não é? É verdade, é verdade. Eu não posso dizer que é o Wellington, dá glória a Deus, gente. E aqui está a esposa dele, a missionária Tamara. Amém? Amém! Quando os irmãos quiserem oração, chama ela. Quer ouvir uma pregação? Chama ela. Ela é muito usada na palavra, tem o dom de Deus e tem o dom da oração. Então chama ela, que ela vai ajudá-las em nome do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Aqui está o nosso irmão Wellington. A minha briga com ele é para ele emagrecer. Glória a Deus. Eu conheci ele, irmãos, com quantos anos? 14 anos. 14 anos. Quantos anos tem agora? 27. 27. Quase que ele errou a idade. Então já são mais de 10 anos, né? Que eu conheço ele. Era um garotinho. Irresponsável, irmãos. Cuidava do som da igreja. Cuidava do programa de rádio. Mas foi crescendo, crescendo, hoje está maduro e experiente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. E esta aqui, para quem não conhece ainda, quem sabe quem é ela, diga amém. Amém. Ela é a pastora Maria. Amém. Não é não? Amém. Ela é a pastora Lúcia. Amém. Qual o nome da pastora? Daniele. Está bom? Esta aqui é a minha companheira, irmãos. Ela que me aguenta. Ela que me suporta. Ela que me ajuda. Porque não é fácil, não. Amém, Jesus? Mas ela cuida de tudo aí na igreja, irmão. Ela cuida de tudo. Tudo que vocês imaginam. Ainda cuida da sobrinha que mora conosco. Muitos pensam que é a nossa filha. Não é não. É a nossa sobrinha que chama Daniela. Ela tem oito anos de idade. A Daniela. E a nossa sobrinha que mora conosco. Nós damos educação para ela. Damos estudo. Enfim. Damos o que ela não tinha condições de ter. Mas Deus está abençoando a vida dela. E ela tem que cuidar daquela menina que não é brincadeira. Meu Deus do céu. Além de cuidar dela, tem que cuidar da igreja. Tem que cuidar dos problemas de casa. Tem que fazer programa de rádio. E tem que agora começar a gravar para a televisão também. E não é fácil. É verdade. Mas Deus nos dá força e coragem. E ela tem um dom de Deus, irmãos. Que muitas vezes eu chamo a atenção por causa disso. Ela tem que pôr o dom de Deus em prática. Deus deu o dom para ela, meus irmãos. De pôr a mão sobre uma ferida. E a ferida se secar. Um irmão uma vez chegou lá em Lima, no Peru. Ela sabe disso. Quando a igreja é lá em cima na grau. Lembra? Sim. O que aconteceu com aquele homem? Ele sofreu um acidente de carro. E ele perdeu todos os movimentos do braço esquerdo. E os ligamentos dele foram tudo cortados. E o braço não tinha movimento nenhum. Está vendo? Todos os ligamentos, irmãos. Foram cortados. O homem não levantava esse braço para nada. Ficava no atipóia. Só assim, olha. Não mexia. Não fazia mais nada. Devido ao acidente que ele sofreu. Aí a pastora Daniela orou por ele, irmãos. Tem o testemunho dele aí gravado no rádio. Em espanhol. Tem aí no rádio. A pastora Daniela orou por ele, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu nunca vi um milagre tão nítido como aquele. O braço do homem começou a se movimentar novamente. Como pode se os tendões estavam cortados? Foi milagre ou não foi? Impressionante. Eu me lembro como se fosse agora, né? A igreja estava muito cheia. E eu já tinha saído, assim, tirei a mão dele. Fui orar para uma irmã, que ela estava me segurando, assim. E aí ele veio gritando, estou curado. Ele levantava um braço mais alto do que isso aqui. E todo o braço dele tinha um corte daqui até aqui. Porque o acidente cortou tudo, o braço dele inteiro. E ele tirou a tipóia do corpo dele. Começou a gritar. E foi muito lindo, irmãos. E quem te deu esse dom? Foi Deus. E para que Deus te deu? Para ousar. Para ousar. Dá glória a Deus. A igreja diga amém. Está vendo que estou pedindo oração por eles, irmãos? Tem mais obreiros. Vem cá, presbítero expedito. Tem o presbítero expedito. Tem o irmão aí que vai preparar para ir para Belo Horizonte. Mão Renato. Vem cá, Mão Renato. Tem o diácono Zé Gomes. Vem cá, diácono Zé Gomes. Meu Deus. Tem muito mais aí. Mas vamos orar. Tem a diaconisa Camila, que é a esposa do presbítero expedito, que é da nossa igreja lá, de São Miguel Paulista. Enfim, irmãos, é com oração para nós vencer o inimigo que vai lutar demais contra esses grupos de obreiros aqui. E todos que forem obreiros desta obra, Satanás vai se levantar. Mas vai se levantar para cair em nome do Senhor Jesus Cristo. Levantem as mãos. Orem por nós. Ore por este grupo de pastores e obreiros e missionárias e diaconisas. Levantem as mãos, igreja. Começa a dar glória, 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 glória. Glorioso Deus. Maravilhoso e eterno Pai. Nesta hora, Senhor, venha abençoar, meu Deus, venha abençoar, meu Pai, este grupo, Senhor, este grupo, meu Deus, de homens e mulheres de Deus, que estou aqui, ó Pai, para fazer a Tua obra. Ó Deus poderoso, dá sabedoria, dá entendimento para todos nós. Ó Deus, ajuda nós a fazermos a Tua obra, meu Pai. Ajuda, meu Deus, a fazermos, aleluia, o Teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Diga amém. Diga amém.